Fala pessoal, tudo bem? Davi aqui para mais um vídeo e a gente volta com os nossos devocionários utilizando a nossa bíblia 365. Lembrando que a bíblia 365 é só para a gente está trazendo uma sistematização de dias. Alguém me perguntou esses dias, a bíblia 365 tem comentário, as coisas que você fala lá estão dentro desses comentários da bíblia 365. Eu falo assim, não, não. A bíblia 365 é só para a gente seguir os dias. Então, vamos lá, vamos organizar os pensamentos. Por que a bíblia 365? Primeiro porque ela é uma linguagem fácil, está na nova versão transformadora, NVT, então é uma linguagem de fácil entendimento para quem está lendo. Ela vai te guiar na leitura diária, ok? E ela sempre vai te dar um texto do Velho Testamento, um texto do Novo, um Salmo e um Provérbio, que também são Velhos Testamentos, mas ela vai sistematizar dessa forma. Então, isso acaba deixando a leitura mais gostosa. Então, acaba sendo assim, gostoso, prazeroso, você está vendo ali um textinho do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, um Salmo, um Provérbio, e aí você pode ler ela em três anos, se você quiser. Então, no primeiro ano você lê Velho Testamento, no segundo ano você lê Novo Testamento, No terceiro ano você lê Salmo, Provérbio, então ela é pra isso. Agora, os comentários que eu faço em cima do texto, eles são embasados em teologia, são embasados em comentários bíblicos, claro que eu creio que são embasados no meu relacionamento com Deus e o Espírito Santo habitando dentro de mim. Então, essa é a primeira coisa, é onde a Palavra de Deus vai dizer, olha, o Espírito de Deus vai te ensinar a respeito das profundezas de Deus. Então, sem o Espírito de Deus, a leitura vai ficar seca, vai ficar sem vida, vai ficar morta. Então, tudo parte, isso, dentro da minha crença, tudo parte do Espírito Santo de Deus, é a partir do Espírito Santo de Deus. E aí, é claro que você não vai inventar a roda, a gente aqui não inventa a roda, a gente pega o quê? A tradição cristã, os comentários de teólogos respeitados, teólogos idôneos, que comentaram o texto assim, entenderam que aquilo que a Bíblia vai falar, olha, tem uma multidão de santos que veio antes da gente. Às vezes a gente quer reinventar a roda e aí vai dar ruim, aí vem coisa brava aí, viu? Então, vamos lá, pessoal. Nosso texto de hoje vai ser Números, capítulo 30. versículo 1 até 31, 54, Lucas 4, de 1 a 30, Salmo 63, de 1 a 11 e Provérbios 11, 20 a 21. Eu quero dar um enfoque maior hoje para Lucas 4, de 1, 31. Lucas 4, de 1, 31, eu creio que tem um ensinamento que vai nos abençoar muito. É um texto conhecido, onde Jesus, cheio do Espírito Santo, dirige-se ao deserto. Então, tem versões, como por exemplo a da 3, 65, que ela vai dizer assim, que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Algumas outras versões vão dizer assim, que o Espírito de Deus impeliu Jesus para o deserto. No final das contas, vai dar na mesma. Uma vez que o crente está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele, nós entendemos que ali a mente de Cristo é ela que vai nos impelir para as coisas. E Cristo foi levado ao deserto, onde ele ficou 40 dias sem comer. E é aqui que começam os ensinamentos que são maravilhosos. Ao final dos 40 dias, a palavra vai dizer que Cristo teve fome. Então, perceba isso. A Bíblia vai dizer que Cristo teve fome. Então, Satanás se apresenta diante dele. Satanás vai vir com três tentações. Vamos dividir assim em três tentações. Mas antes de nós chegarmos nas três tentações, qual que é a primeira lição que eu quero deixar aqui? Estar atento. Porque Satanás sempre vai nos tentar dentro da nossa filiação. E utilizando a própria palavra. Hoje é muito comum nós ouvirmos assim. Olha, eu preguei a Bíblia. Olha, mas eu li a Bíblia. E eu quero deixar um alerta. Cuidado com isso. Olha, eu li o texto. Olha só, eu falei a respeito do texto. Essas coisas, geralmente, não serão suficientes para que você entenda o texto. Para que você absorva o texto. Por isso que eu comecei esse devocional dizendo assim, Olha, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que o texto não se torne para nós algo vazio. Muitos estão usando o texto com a desculpa de dizer assim, Olha, isso é bíblico. E nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nem sempre aquilo que as pessoas acham que é bíblico realmente é bíblico. Você pode estar lendo um texto e estar usando ele totalmente fora do contexto do qual o autor que pagou um preço de sangue por aquele texto. A gente precisa pensar nos santos que vieram antes de nós. Daqueles que escreveram o texto para nós. Às vezes, eles pagaram um preço de sangue por aquele texto para a gente chegar simplesmente e distorcer. E Satanás sempre vai fazer isso. Satanás sempre vai usar. Ele sempre vai tentar. Adão e Eva foram tentados dentro do paraíso com as coisas de Deus. E Cristo aqui está sendo tentado pelo texto. Percebe? Então, a primeira tentação que Cristo vai sofrer é a seguinte. Olha, você está com fome? É na necessidade. Está com fome? Está passando necessidade? Poxa, você é filho de Deus. Deus te ama. Dá ordem para que as pedras se transformem em pão. Porque Deus te ama e Ele vai fazer. Percebe? Então, Cristo, cheio do Espírito Santo, de novo, eu vou estar ressaltando isso várias vezes, cheio do Espírito Santo, Ele vai trazer um entendimento correto das Escrituras e da vida com Deus. Outra coisa que nós não podemos desconectar são as Escrituras da nossa vida com Deus. Da nossa vida diária com Deus. E quando eu falo de vida diária, não é de você ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Não é isso. A oração, sim, ela precisa ser sem cessar. Porque você ora em Espírito e você está em Espírito, cheio de Espírito, você está trabalhando, estudando, varrendo a casa, fazendo serviços domésticos. o que quer que você esteja fazendo, você está fazendo o tempo todo orando no Espírito, orando em todo o tempo. E isso, somado às Escrituras, é aquilo que vai trazer o entendimento a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, Cristo, ele rebate o texto até de uma maneira simples. Com Satanás, ele fala assim, cara, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, as palavras que saem da boca de Deus, o consolo que vem da parte de Deus pelo Espírito, é muito maior que as nossas necessidades. A gente tem reduzido o contexto bíblico e a pregação à necessidade das pessoas. A gente está querendo, às vezes, alcançar as pessoas pelo estômago delas. E isso não vai fazer com que a pessoa cresça no Senhor. Pelo contrário, isso vai infantilizar a pessoa. A pessoa vai ficar dependente de uma capa religiosa. A segunda tentação sobre Jesus foi o nível de poder. nível de titularidade de poder, de ter poder mesmo, domínio sobre coisas. Então, Satanás vai mostrar reinos para ele, vai levar ele até o até um lugar alto e vai mostrar reinos para ele e vai dizer assim, olha, se prostrado me adorar, tudo isso eu te darei porque me foi dado. E aqui Satanás ele começa a demonstrar para nós como ele age. Ele age por meio da mentira porque ele diz assim, olha, me foi dado. E não é isso que Salmos vai dizer para nós. Salmos vai dizer que todos os reinos foram dados a Jesus. Tudo aquilo já pertencia a Cristo. Mas note como Satanás ele vem com a mentira e ele vai dizer assim, olha, me foi dado, me foi mostrado me adorar eles eu te darei todos esses reinos. E Jesus prontamente fala assim, olha, está escrito que só o Senhor teu Deus você vai adorar, vai prestar culto. Então, essa vai ser uma forma também que Satanás tem de nos tentar nesse vislumbre com poder. seja um título, um cargo, seja a sua carreira, seja um patamar religioso de hierarquia, sejam riquezas, só que tudo isso cobra um preço. Qual que é o preço? O preço da idolatria, o preço da adoração a falsos deuses. E aí que Cristo vem com a palavra e diz, olha, só o Senhor teu Deus você vai adorar e prestar culto. E isso nos traz para um nível de que o cristão precisa adorar ao Senhor independente das coisas que ele tem. Independente se ele tem riquezas, se ele tem cargos, se ele tem status, o que quer que seja. Qual é a nossa motivação para a adoração? É o nosso amor por Deus? Amamos a Deus? Ou só estamos interessados em Deus para aquilo que ele pode nos dar? Cuidado com a tentação de pedir coisas, de ficar buscando coisas demasiadamente acima de buscar a Deus. É isso que o texto vai nos ensinar e é isso que muitas vezes nós estamos pregando para as pessoas. Olha, pede que Deus vai te dar, pede que Deus vai te dar, pede que Deus vai te dar. e aquilo que Deus nos deu que é o melhor porque não há nada melhor que há de vir que não seja o Senhor nas nossas vidas. Se há algo maior, a pergunta é o que Deus pode nos dar que é maior que a própria presença dele? Então, se ele nos deu a presença dele, nós não podemos dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus só poderia estar por vir se nós não tivéssemos ele na nossa vida. Então, quando a gente diz que o melhor de Deus ainda está por vir, nós estamos dizendo que tem coisas maiores que o próprio Deus que está para vir na nossa vida. E essa é a tentação ao qual Satanás usou para tentar enganar Cristo. E ele rebate dizendo, olha, só o Senhor teu Deus prestará culto. e a terceira tentação que não vai ser a última porque a palavra vai dizer que em algumas versões vai dizer que Satanás ausentou-se temporariamente e aqui no texto da 365 vai dizer que Satanás se ausentou até que ele tivesse uma nova oportunidade porque é assim que o inimigo trabalha. O inimigo trabalha com oportunidades. Ele não trabalha no show pirotécnico. A maior arma de Satanás é se fazer desconhecido. É não se mostrar porque quando ele não se mostra nós vamos ter dificuldade de repreendê-lo, de ir contra ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai ver nas sutilezas muitas vezes daquilo que é falado. Às vezes estamos falando coisas que nós não estamos percebendo, que nós estamos reproduzindo as palavras de Satanás. Então a última tentação desculpa a terceira tentação que Cristo vai sofrer é a tentação sobre as promessas de Deus. Hoje muito se fala das promessas de Deus. Isso também é algo que é tentado porque direcionamos às vezes as promessas a coisas materiais, a bem-estar. quando a Bíblia fala de promessas de Deus, a Bíblia está falando da promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas, da promessa da filiação, da promessa da reconciliação sobre as nossas vidas. E aí Satanás vai falar assim, olha, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Isso leva às vezes o cristão a achar que ele pode fazer todas as coisas. E é o que Cristo está falando aqui e fala, olha, não tentarás o Senhor vosso Deus, não tente todas as coisas. A Bíblia diz que sempre que você vai fazer algo, pergunte ao Senhor, nunca diga assim, olha, hoje nós iremos e faremos comércio, venderemos e faremos isso ou aquilo. Sempre diga, se Deus quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Isso é o que a palavra vai nos ensinar. Então, essa terceira tentação vai nessa direção. A tentação sempre vai na direção do individualismo. Veja que Cristo foi tentado com as promessas de Deus, com o domínio sobre coisas e sobre necessidade. Tudo individual, sempre você, eu, para mim, eu preciso, Deus me faz um milagre, Deus eu quero algo novo. Percebe que é sempre eu, 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 eu. E aí, para a gente fechar o devocional, olha que interessante, Cristo, ainda cheio do Espírito Santo, ele dirige-se a... ele está indo para Nazaré, para o local onde ele nasceu, que depois, no final, ele vai falar assim, olha, o profeta nunca é reconhecido no local onde ele mora e geralmente o profeta ele nunca é reconhecido no local onde ele nasce, isso é algo interessante, ele vai se dirigir à sinagoga, ele vai abrir as escrituras e olha o que ele vai pregar, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e o que é chegado, o tempo do favor do Senhor, então veja que ao mesmo tempo que Satanás nos pega com todas essas coisas dentro da filiação, eu não estou dizendo aqui que Deus não faz milagres, que Deus não liberta o povo dele, e que Deus não supra a necessidade dele, mas o Senhor está querendo nos ensinar a olhar para fora primeiro, olha para fora primeiro, não para dentro, não haja na casa do Senhor por necessidade, não faça isso, não atrai as pessoas pela sua necessidade, atrai as pessoas para Cristo, atrai as pessoas para que elas se compadeçam dos outros, para que elas amem a Deus, para que elas amem o próximo, então Cristo negou-se a si mesmo, enquanto nós estamos falando assim, olha, mentaliza o que você precisa, agora declara, determina, Cristo está dizendo para nós, e aí, aquele que tem ouvido os ouço que o Espírito está dizendo às igrejas, enquanto você está olhando para dentro, Cristo está dizendo assim, olha, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, me siga, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito Santo sobre nós, aí nós vamos conseguir levar salvação ao cativo, nós vamos conseguir desamarrar as amarras que Satanás tem colocado sobre as pessoas, nós vamos anunciar o ano aceitável do Senhor, bom, eu não quero mais alongar esse vídeo, mas eu queria pedir para você, me segue lá no meu canal, se fizer sentido para você, deixe o like, compartilhe, se possível, e aí diariamente a gente vai estar, se Deus quiser, é claro, se Deus quiser, diariamente estaremos com os nossos devocionais, e aí fechando com Mateus 6, 26, não se preocupe com aquilo que você precisa, Jesus vai dizer assim, olhar para as aves do céu que nem semeiam e nem cegam, nem a juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não tem desvoz mais valor do que elas, Deus te abençoe.